...leitura de um conto, depois a gente vai explicar melhor, de um conto baseado no romance ou a parte do romance, um texto a parte do romance. E a proposta do Laboratório Bastidores é a gente sempre ter escritores ou poetas que vão conversar com o público num clima bem intimista e vão compartilhar com o público um pouco do seu trabalho inédito, do trabalho que está na gaveta, que está pronta para ser publicado em editora. Então, eu pediria, Carreiro, para você fazer a leitura e depois a gente troca umas ideias. Eu posso falar? Pode. Bom, isso aqui é uma parte do meu... Eu sou uma pessoa obsessiva que trabalha muito. Então, quando eu ganhei esse prêmio, o novo romance já estava pronto também. Eu não fico esperando por nada, eu trabalho muito. E aí eu escrevi um romance que vai se chamar... Seria uma Sombria Noite. Seria uma Sombria Noite... É assim, é? Segredo. É porque ainda está escrevendo. Seria uma Sombria Noite. A gente está decorando o nome. A gente está decorando o nome. É. Você imagine eu decorar o resto. Então, vamos ver. Ele se lembrava daquele dia em que viu. Os olhos testemunharam de verdade. A menina abriu o portão para ir à escola. Sozinha. Não era uma temeridade sair daquele jeito. Tinha que ser. Havia alguma coisa de trágico no corpo ainda em crescimento. Ele estava na praça. Jamais poderia esquecer. Sentado no banco perto da carrocinha de sorvete. Que ele agora vendia sorvete nas ensolaradas ruas da Boa Vista. No instante em que saiu abandonada. Ele teve a imediata sensação de que ela estava abandonada. Com os livros na mão direita. O braço sobre os seios. Fardada. Caminhando. Que coisa estranha é essa que se estabelece entre duas pessoas que se amam. Entre duas pessoas que ainda não conhecem o destino. E que nem sabem o que será feito deles. Pois a Valenque sabia. Sabia tão imediatamente quanto Raquel olhou em torno. Ela estava olhando tudo aquilo assim da primeira vez. Os olhos surpresos. Viu que ele estava ali na praça e partiu. O que é que cabe nos olhos nesse momento? Que espécie de lembrança permanece? A gente esquece tão rapidamente. Sabe? Ela partiu. Gostava tanto dela. Que todas as vezes em que partia, tinha a sensação de que não voltaria mais. Nunca mais. E não era uma partida qualquer. Coisa inútil. Um corpo que se desloca. Percebeu. Ela percebeu. O que devia ser feito, devia ser feito. Saiu da praça do banco. Desculpe. Saiu do banco da praça. Empurrou a carroça. Guardou distância e acompanhou-a. Ela não pedira guarda. Nunca haveria de pedir. Sequer abriria os lados para um bom dia. E já estavam com destinos cruzados. Foram a dormir. Quando amanheceu, o sol lerdo entrando pelas frestas e pelos buracos do teto. Pequenas frestas aventureiras. Ela permanecia quieta no cátrio. Com os braços abertos, duros. Com os olhos abertos. E a pele colada no osso. Sempre fora magra. Muito magra. Todos os que morrem ficam com a pele colada nos ossos. Sem vício. Sem sangue. Aproximou-se. Arrumou-se na cama. É possível que tenha rezado. É possível. Não chorou. Não era que ele não sentisse a morte da mãe. Não é bem assim. Constatava uma verdade absoluta. Agora estava sozinho no mundo. Era órfão. Porque tem certeza de que não era. Sentiu a desproteção de Raquel tocando na pele. Uma suspeita. Uma expectativa. Tomou a carroça. Vendeu-a tão pouco naquela manhã. Percebeu a calçada. Dobrou na esquina. Mais outra rua. E viu o corpo de Raquel. Aquela era uma fatalidade. O corpo de Raquel distanciando-se. Uma vaga no tempo. Fugiram. Será mesmo que fugiram? Então era assim. Ele merecia. Merecia. É assim. Maguado. Definitivamente magoado a ponto de sentir areia nos olhos. Não demorou. Ela retardou os passos. Retardou, sim. Até o ponto em que os dois ficaram numa distância em que cabe mesmo a dos desconhecidos. Agora podia chegar em casa sem pressa. Ainda que fosse assim, não perdi a mágoa. Por que elas fizeram aquilo? É tão bonito, não é? As pessoas tendo pena da gente e dizendo, oh, coitado. Foi isso o desamparo que sentiu na vida. Mesmo quando a mãe existia. E não apenas existia, como procurar a roupa para ele, um lixo, uns monturos. E não era a roupa apenas que buscava, era também comida, principalmente. A comida que se veria para o café, o almoço e jantar. Mesmo quando ela existia e estava sempre ali para qualquer coisa, ele estava desamparado. Por isso é possível. Tenha sentido tanto o desamparo de Raquel. Raquel é um personagem muito querido. Desculpem, eu tenho um grande afeto para os meus personagens. Eu tenho amor. São personagens que convivem comigo e eu... Se eu pudesse dormir com o Raquel, eu dormi. Raquel é uma filha de dono de gênero. Quebrado. Desamparado, jogado fora. E aí ela é uma estudante de história. E ela, ao estudar a história, ela se apaixona pela história da Revolução Francesa. Então, eu peguei os dois personagens e procurei aprofundar psicologicamente os dois. E... Meus personagens circulam em toda a minha obra. E Raquel vai para o campo da prostituição. E uma sangrense, ela já é prostituta? Já. Ela já é prostituta? Já. E leva... É visto, não tem... É visto. Nós somos o corpo de Deus. Ninguém perguntará a mão. Por que eu não sou ouvido? E ouvido não perguntar o nariz. Por que eu não sou nariz? Não sou nem um só. Só que isso passou para a Raquel com a necessidade de ser um ser. Não ser só um corpo, de ser um ser. E ela se destina a ser prostituta. Porque o corpo social é um corpo de todos. Personagem. Para que eles sejam marcantes, eles precisam de características bem caras. As personagens precisam ser bem definidas. Para que o leitor, cada vez que aprofunda a leitura, saiba com quem está lidando. Então, ele tem duas características. A personagem, Raquel, ela... Ela não chama, não. Ele vai porque quer. Ele é corneteiro. E ele fica na porta do cabaré, tocando corneta. Para chamar os machos. Como se dizia antigamente, o macho. Então, cada macho que subia pela corneta, ela dava um peixinho dourado a ele. A característica dela de colocar peixinho dourado na boca dele. E a característica dele de tocar corneta para que os namorados viessem. Agora, ele dizia a ela com a maior facilidade. Assim, olha, eu amo você demais. Agora, primeiro, não preciso de você para nada. Nem para ir para a cama. Tem mais. Se você for embora, continua amando você do mesmo jeito. Então, pode ir, se você quiser. Problema seu. É assim. Uma coisa que eu lhe perguntava, Carreiro. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu tenho lido a tua obra mais antiga, que eu não conhecia. A gente até pode se dar tempo, a gente conversa sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção, desde Bernardo da Soledade, é que você tem uma preocupação com a estrutura do romance. E aí, você não repete essas estruturas. Eu estava lendo Somos Pedras que se Consome, e tem uma estrutura formal bem interessante. A forma como você organiza a narrativa. E eu te pergunto, desculpa. E eu te pergunto, como é que vai ser a estrutura desse romance novo? Vai ser parecida com Minha Alma Irmã de Deus? Vai ser totalmente diferente? Ou vai ser parecido com que os personagens estão voltando? Completamente diferente. Completamente diferente. Como é que você pensa já arrumar... Tem como você já... Já pensa não. Eu já vendi, já entrei, já assinei, já gastei o dinheiro. Nem pensa. A editora já recebeu. Não, é uma montagem... Os personagens vão se desenvolver dentro deles. Mas, como você viu aqui, esse aqui é o dia que ele conhece ela. E ele, na verdade, nada para ele é tão importante mais do que ela. E então, a narrativa é como se fosse uma safona. Um ciclo. Ela vai se montando, se montando. Até o momento em que você vai desmanchando. No segundo... Da segunda parte para frente. Primeiro eu mostro. Depois eu desmancho. Depois eu desmancho. Depois eu desmancho. Eu não quero... Eu não posso contar como é que... Só ninguém vai ler, né? Só ninguém vai ler. Ninguém vai ler não é bem verdade. Porque tem gente doida toda. O que é que é que você se enquadraria mais? Nesse que produz o esqueleto para produzir, para escrever, ou nesse que deixa fluir a história dentro do momento que você vai vivenciando, na sua relação com a obra? Depende da minha convivência com o personagem. Agora, ao concluir, eu tenho toda uma técnica para montar. A grande vantagem que eu acho é que você deve escrever tudo o que quer, sem obedecer a nenhum padrão técnico. Por quê? Porque o padrão técnico vai nascer de dentro do romance. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, a maneira que você escreve, você conhece o seu personagem. Deixa ele fazer o que ele quer, embora isso pareça romântico. Escreve como quer. É claro que, em alguns momentos, você domina, em alguns momentos, é dominado. Nem sempre a gente sabe quem está em cima, nem sempre a gente sabe quem está embaixo. Mas a narrativa vai por aí. E aí você vai montando. Acontece que alguns personagens vão logo definindo os caminhos deles. Alguns personagens são muito amados. Eu amo meus personagens como quem ama a mulher. Para mim, é uma paixão. Tenho até medo. Então, eu, na década de 90, tinha sido presidente da FUNAP, secretário adjunto, o poder nos meus pés. Tinha secretária, chefe de gabinete, secretário. E, de repente, eu falhei completamente. Eu arrumei... Minha mulher não chegou ainda, arrumei uma mulher. E mulher... Se tem uma coisa que dá problema, é mulher. Mulher é problema. Nunca vi mulher sem solução. O problema é isso. É molecagem minha. Você não vai, não. Para Nossa Senhora levar a sério essas coisas. Estou brincando. Estou aproveitando para brincar. Eu percebi um pouco, na leitura do seu conto, um certo desamparo, que me veio pela ideia de orfandade. Você fala de orfandade, desamparo, desprovesseiro. Você acha que o exercício da literatura, de alguma forma, para a gente, que lê, que trabalha, que interpreta, que escreve, não deixa de ser, de alguma forma, uma tentativa de lutar contra esse desamparo humano? Ah, sim. Só quem escreve é desamparado. Senão, não precisa errar de outro mundo. Isso é elementar quando a gente encontra os psiquiatras, os psicanalistas, mesmo que eu não concordo com eles. Porque eu, minha vida é outra coisa. Mesmo quando eu não concordo com eles, significa que eu sou inimigo deles, que eu sou contra eles. E que eles têm a verdade absoluta. É, significa que nós temos verdade diferente. Mas eu não tenho nada contra ninguém. É bom que fique logo claro. Porque também se eu tivesse, não valia nada. Porque valia. Eu não sei contra ninguém. A gente criou, a gente é escritor porque não gosta desse mundo. Se a gente gostar desse mundo, apesar de criar outro. Então, os meus livros devem ser resultado dessas paixões, dessas maluquices, desse mundo que eu amo tanto e que eu desamo tanto. Porque não dá para viver num mundo desse. Eu estava tentando escrever sobre alguma coisa que focasse a juventude moderna. Que é a coisa que mais doida na minha cabeça. Eu não entendo nada. Nada, 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 nada. Quando eu vejo uma moça falando comigo, é outra coisa, do outro mundo. Parece um negócio, parece um de mate. Entendeu? É, porque eu intimamente sou muito conservador. Muito. Não vou mentir, não. A minha luta é para não ser. A minha luta é para compreender o afeto humano. Eu quero compreender o humano. Não quero compreender nem o século XVIII, nem o século XIX, nem o século XX. Não tem nenhuma importância. Eu quero compreender o humano, até o vai. Com seus caprichos. Com suas ansiedades. Com suas dores. O personagem não é só um personagem. É muito mais. O personagem é o mundo pulsando. É o mundo se batendo. Se você não colocar na literatura toda a pulsação da vida, toda a danação da vida, essa inquietação que não vai acabar nunca, é melhor não começar. Se você tem medo, não comece. Outro dia em Paraty, me perguntaram justamente, por que você é escritor? Porque eu quero descobrir como é que a pessoa mata a outra. Só isso. Porque é tão grave a pessoa matar a outra. Tão grave. É um gesto tão cruel. Como é que a pessoa tem coragem de matar a outra? Os operários colocavam os últimos tapumes. Grandes tapumes nas ruínas. Batendo os pregos com uma força regular. Regularidade de ritmo constante. E nem sempre ao mesmo tempo. Ouvia, sim. Camila ouvia. Cada batida de um prego. Cada uma isoladamente. Às vezes, houve pancadas de escoformes. Uma batendo diferente da outra. Ouvia. Uma seca. Outra cheia. Uma quebrada. Escutava cada batida num prego. Cada uma isoladamente. Ou o conjunto das batidas. Às vezes, se alternando. Se alternando. Se alternando. Aprender a distinguir cada barulho. Um a um. Parada. A mão na carroça. E os olhos nos tapumes. Sumindo. A casa. Também foi embora. Não ter nada no mundo. É isso. Havia silêncio para cada coisa. Ela aprendeu muito cedo na vida. Silêncio para a janela. Silêncio para a porta. Silêncio para cadeado. Silêncio para lixo. Silêncio para silêncio. Silêncio. Então, eu queria agradecer, Carreiro. Principalmente o primeiro. Muito obrigado. Por mais uma conversa que a gente tem. Agradecer a presença de vocês. Agradecer o convite do Espaço Cultural Banquete. E convidar vocês para o próximo mês. A gente continuar com o Laboratório Bastidores. Dessa vez com o Ronaldo Correia de Brito. Que vai comentar um pouco da obra dele. E vai falar do livro que ele está publicando no próximo ano. Que é um livro de crônicas. Que vai ser publicado pela Editora Objetiva. O Ronaldo vai ter um bate-papo com a gente. E vai ler um pouco dessas crônicas para a gente também. Então, boa noite a todos. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí